Você vai ou eu vou? Já começou Ah, então tá bom Fazendo a nossa caminhada Começamos tarde porque nós levamos nossos filhos no ponto Todo dia Mas esse é o nosso dia a dia quando estamos em casa aqui Fazendo a nossa caminhada Estradinha, a gente vê alguns peixes Desse tamanhinho Parelheiros Perto do hospital Parelheiros Agora tá longe Você tá enganando o pessoal Não tô, tá lá atrás, dois quilômetros Você tá no hospital Parelheiros Então tá bom, então Menos Até um quilômetro Estadulidade tá aí, tchau